É 22! Votar no Alfredo é votar na polícia da família, porque Alfredo é o mais preparado! Pedofilia, abuso sexual contra crianças. O grito contra pedofilia está nas ruas. No Amazonas, só neste ano, ocorreram 160 casos de abusos sexuais contra criança. Em agosto, foram 23 casos só na zona norte de Manaus. No interior, as crianças também sofrem abuso sexual. O grito das famílias vítimas de pedofilia não vai se calar. A lei não funciona como deveria, porque se funcionasse, a impunidade não imperava e não daria ao pedófilo o direito de ter prazer sexual em cima de todas as crianças. No Brasil inteiro, estão todos contra a pedofilia. É só ligar a televisão. Artistas como Kiko do KLB. E que vença a família. César Menotti e Fabiano. Passa como nós, abraça também essa causa. Pedofilia é crime. Políticos como o senador Magno Malta. Quem faz mal a uma criança é melhor que marrar uma pedra no pescoço e se lança no fundo do mar, Jesus disse. Esportistas como Robson Caetano. Pedofilia é crime. Crime? E eu acho deveria ser inapensável. Católicos como o padre Fábio de Mello. Eu tenho uma ligação muito direta com a CPI da pedofilia do senador Malta e do Cazé, que é um grande amigo meu, que é um promotor responsável pela campanha Todos contra a Pedofilia. Evangelicos como o pastor Malafaia. Todos nós temos a nossa participação nessa luta contra essa barbárie que é a pedofilia. E a cantora Fernanda Brum. A pedofilia também é um problema seu. Ou as crianças vão ser mortas, abusadas e você não vai denunciar. Quem cala consente. No Congresso Nacional, existe uma CPI para caçar os pedófilos em todo o país. Pode ser um anônimo, pode ser pobre, pode ser doutor, pode ser religioso, pode ser detentor de mandato. Ninguém tem direito de abusar de criança. Como senador, Alfredo Nascimento apresentou um projeto de lei para tornar a pedofilia crime hediondo e aumentar a pena. Enquanto todo o país se manifesta, parece que no estado do Amazonas está proibido falar de pedofilia. Dois pastores evangélicos foram abordados pela polícia, suspeitos de fazer campanha contra a pedofilia. Este radialista foi detido pela polícia. Seu crime? Portar material de protesto contra a pedofilia. Eu sempre fui contra a pedofilia. É crime? E eu te devolvo a pergunta. É crime ser contra a pedofilia? Parece que no Amazonas, hoje, ser pedófilo não é mais crime. Agora, ser contra a pedofilia é crime. Vincular isso a crime eleitoral é pra calar a boca de qualquer um. A minha indignação, ninguém, nem na ditadura, se se ouve. Agora, eu estou entrando de cabeça num movimento contra a pedofilia. Eu não vou me calar diante de um assunto tão grave como a pedofilia. Ninguém vai calar o meu protesto e a minha indignação com quem é capaz de cometer um crime tão bárbaro. A violência sexual contra as crianças, pra nossa tristeza, cresce muito em Manaus e no Amazonas. A minha proposta é criar uma delegacia especializada no combate a esse tipo de crime. Uma forma de prevenir e investigar corretamente os casos registrados. Proposta de Alfredo Governador. Alfredo vai criar a delegacia especializada no combate ao crime de abuso sexual contra crianças. A outra proposta é criar o centro de atenção às crianças vítimas da violência sexual e suas famílias. O lugar onde psicólogos, pedagogos, médicos e assistentes sociais vão cuidar dessas pessoas e curá-las do trauma que representa esse tipo de violência. Alfredo vai criar o centro de atenção às crianças vítimas de violência sexual e suas famílias. Eu luto contra a pedofilia. E você? Penso que a maior obra feita para a família, a maior obra de inclusão social, a maior obra de respeito e proteção às crianças, a história vai registrar que terá sido feita do governo Alfredo Nascimento. Ele vai poder prestar um serviço excepcional ao Estado do Amazonas. Ele vai poder prestar um serviço excepcional ao Estado do 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 Estado Legenda Adriana Zanotto